aberta a primeira reunião especial da Comissão de Ética e de Coro Parlamentar da terceira sessão legislativa ordinária da décima sessão, da décima nona legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. A presidência registra a candidatura ao cargo de presidente do deputado Ulisses Gomes e de vice-presidente do deputado Elita Arquim. Votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá a votação da candidatura do cargo de presidente da comissão pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. será eleito o candidato que obtiver o número, tiver o voto da maioria dos membros da comissão. Em votação, a candidatura do deputado Ulisses Gomes para presidente. Como voto, o deputado... Gustavo Aladarza. Nós estamos elegendo o deputado Ulisses Gomes para presidente. Votando, voto no deputado Ulisses Gomes. Como voto, o deputado doutor Elita Arquim. Meu voto é para o deputado Ulisses Gomes, para presidente da comissão de ética. Como voto, o deputado André Quintão. Voto no companheiro, o deputado Ulisses Gomes. Como voto, o deputado Ulisses Gomes. Agradeço e voto no Ulisses Gomes. Também voto para presidente, para presidente da comissão de ética, o deputado Ulisses Gomes. Transfiro, então, agora a presidência. Encerrada a votação para o cargo de presidente, colocamos eleito o deputado Ulisses Gomes. Cumprimento o deputado Ulisses Gomes, que acaba de ser eleito. Tenho certeza, um grande deputado vai fazer um excelente trabalho à frente dessa comissão, ao qual transfiro agora a presidência. Continua? Vai votar, é depois que o senhor interessa. Ah, depois? Você falou outra coisa. A menina falou outra coisa. Desculpe, então, vamos eleger, então, primeiro o vice-presidente. A presidência submetará a votação à candidatura do cargo de vice-presidente da comissão pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 e com o artigo 8 do artigo 9 do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Em votação, a candidatura do deputado Elita Arquino para vice-presidente. Como voto, deputado Gustavo Aladares. Voto com o deputado Elita Arquino. Meu voto vai para o deputado Elita Arquino. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Muita honra, quero apoiar e votar o novo deputado amigo Elita Arquino. Como voto, deputado André Quintão. Voto no grande deputado Elita Arquino. Como voto, deputado Elita Arquino. Eu voto no deputado Elita Arquino, por circunstâncias da nossa necessidade de estar junto aí. Encerrada a votação para o cargo de vice-presidente. Eu também voto sim, com muita honra, nosso querido deputado Elita Arquino, para vice-presidente dessa comissão. Encerrada a votação, para o cargo de vice-presidente, proclama eleito para vice-presidente o deputado Elita Arquino. Como presidente, a DOC, declaro emboçado como presidente o deputado Ulisses Gomes, presidente dessa comissão, que passa a direção dos trabalhos. Desejo a ele, estamos aqui para trabalhar juntos, juntamente com os colegas que foram eleitos. Deputado Elita Arquino, vice-presidente, deputado André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Aladares, Roberto Andrade, Sábio Souza Cruz, e o presidente Ulisses Gomes, a quem passa a direção dos trabalhos. Nobre deputado Roberto Andrade, obrigado pelas palavras. Queria rapidamente aqui cumprimentar a cada um dos deputados que participam desta reunião, em especial o deputado Elita Arquino, impostado como vice-presidente desta importante comissão, assim como o nobre companheiro, amigo, deputado André Quintão, deputado Cássio Soares, aqui presentes os deputados, amigo, deputado Gustavo Aladares, Roberto Andrade, nobre deputado Sábio Souza Cruz. Uma responsabilidade grande neste momento, deste colegiado de deputados que representam muito bem a Assembleia, e eu quero agradecer a confiança de todos, do presidente Agostinho Patrus, e de toda a Assembleia, que eu tenho certeza, na comissão de ética, tem a responsabilidade de manter o trabalho exemplar que o Parlamento Mineiro hoje exerce diante deste momento em que vivemos. No mais, agradeço e compartilho aqui os agradecimentos, mas também a responsabilidade do qual nos move aqui hoje. Indago aos deputados, se desejam fazer uso da palavra. Não, agradeço mais uma vez. Deputado, eu quero apenas... Ah, deputado Eli, nosso vice-presidente. Eu quero apenas agradecer a confiança dos companheiros, o André Quintão, o Luiz, o Gustavo Aladares, o Roberto Andrade, o Sábio Souza Cruz, e espero que nós possamos caminhar aí sempre no sentido da melhor ética, do melhor cuidado com todos nós, e atender as demandas na medida da necessidade. Mais uma vez, obrigado pela confiança, e é dessa forma que nós vamos caminhar aí sempre na Assembleia. Agradeço ao companheiro muito e ao nosso presidente Luiz. Eu quero cumprimentá-lo por ser presidente e continuar presidente. Obrigado. Obrigado, nobre deputado Eli. E passo a palavra aqui para o nobre deputado Cássio Soares. Muito boa tarde, caro presidente e deputado Ulisses Gomes, vice-presidente doutor Eli Tarquinio, nobres colegas, componentes desta comissão hora instalada. Eu cumprimento os eleitos. Cheguei um pouco depois, estava no plenário, mas faço coro aqui à eleição que deu a vossa excelência, caro deputado Ulisses Gomes, a cadeira de presidente, ao doutor Eli Tarquinio, nosso decano, como vice-presidente também, contando com a participação do caro amigo Roberto Andrade, Gustavo Valadares, André Quintão, Sávio Souza Cruz e deste parlamentar aqui. Espero que não tenhamos tanto trabalho nesta comissão. É a comissão que nós queremos que não tenha nenhum trabalho. Muito pelo contrário, as demais, nós já temos tido muito trabalho ao longo deste mandato, ao longo dos últimos mandatos, e assim é o nosso papel de responsabilidade, poder cumprir com o dever que assumimos com a população mineira quando nos candidatamos. Então, desejo a todos aqui um ótimo trabalho. Conte comigo, caro deputado Ulisses Gomes, sei que estamos em ótimas mãos, razoáveis, com muita responsabilidade, e sem sombra de dúvida também, para cumprir aquilo que foi determinado pelos colegas. Parabéns pela eleição e um ótimo mandato, caro amigo deputado Ulisses Gomes. Muito obrigado, deputado Cássio. Quero agradecer mais uma vez a todos e a todas, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto